Vamos lá para a próxima parte, agora que é falar das vantagens da utilização de ADRs ou Architecture Decision Records. No que que nos ajuda ter ADRs, criar ADRs, documentar essas decisões arquiteturais? Primeiro, a clareza na comunicação das decisões entre os membros da equipe. É importante dizer que, muitas vezes, nem todas as pessoas conseguem participar das decisões. É importante que pessoas chaves participem, sim, mas muitas vezes, se um time é muito grande, isso não consegue envolver todo mundo nisso, porque senão as pessoas não conseguem se dedicar no que elas precisam se dedicar. Então, como que você dá clareza para o restante que não participou, até que as pessoas que participaram querem revisitar aquilo, fazendo os ADRs? E também, não só para os membros da equipe que estão atualmente, mas também os novos que vão entrar e querem saber por que alguma coisa foi escolhida assim, por que tal tecnologia está sendo utilizada. Por que que aqui decidiram por utilizar uma ferramenta X em detrimento da Y? Ah, Y não era boa por quê? Se tiver um ADR bem documentado ali, bem criado, você vai ter essas informações nesse documento. Segundo ponto aqui é entender o contexto que as decisões foram tomadas. Então, no campo da arquitetura, a gente sempre fala do depende, né? Uma resposta, ah, é melhor usar isso aqui ou usar aquilo lá? A gente fala depende por quê? Por causa do contexto. Então, olha aqui o contexto aparecendo mais uma vez. O contexto é saber que eu tinha cinco opções e por que que eu decidi usar aquela opção, né? Decidi implantar ou utilizar aquela tecnologia da opção 1. Ah, é porque o contexto em que eu estava inserido favorecia de tais formas, né? A forma 1, 2, 3, 4, 5 era melhor utilizar aquela decisão, aquela opção, aliás, ela fazia mais sentido. Então, você explicar o porquê ajuda a pessoa a entender os motivos, né? Entender o contexto. Eu tinha três providers, três serviços na nuvem para utilizar. Um que era muito bom, o segundo que era mais ou menos, o terceiro que não era tão legal. E aí foi usado o mediano. Por que que não foi usado o muito bom? Aí vem a explicação, vem o contexto, tá? Ah, porque era muito caro, não tinha orçamento para isso. Ou era numa cloud, por exemplo, que a gente não tinha contrato, não tinha... E toda a nossa cloud era no cloud provider 1, né? E não no outro, enfim. Então, tem um contexto que explica ali as opções disponíveis, as restrições, e por que que aquela opção foi escolhida como vencedora, vamos dizer assim, né? Terceiro ponto, adoção flexível. Um ADR, escrever um Architectural Decision Record, um registro de decisão arquitetural, ele é flexível, ele é fácil, né? Então, ele é fácil porque é um documento normal, e ele é flexível por quê? Porque sem vários templates, você pode adaptar o seu template, não é algo escrito na pedra que você precisa usar. O template do Niggard lá, por exemplo, né, do autor, você pode encaixar ali, tendo os mínimos requisitos que entreguem o valor do ADR, você pode ir adaptando conforme for interessante ali para o seu cenário. Próximo ponto aqui, histórico estruturado. À medida que você vai fazendo vários ADRs, né, você vai construindo um histórico, que é o que a gente chama de Decision Blog. Então, você vai criando um histórico ali, e você consegue acompanhar quais decisões foram tomadas ao longo do tempo. Assim como também ordenar elas, se você colocar com o identificador numérico, com data, enfim, né? Você estruturar bem certinho o título, você consegue, pela árvore de decisões ali, às vezes nem precisa entrar dentro para você saber identificar qual que é a decisão que você quer, né? Se você criar um bom padrão de nomenclatura ali, de nomes dos arquivos, você consegue ver pelo Decision Log, encontrar o que você está procurando e entrar nele facilmente. Então, cria um histórico estruturado muito legal. Próximo ponto de vantagem aqui é a facilidade no rastreamento, né? Sabendo o que foi adotado, em que status que está, aquela decisão, se foi aceitada, se ainda está em discussão ou não. Se, por acaso, foi substituída. E se foi substituída, você vai ter um ADR, você vai ter um link dentro desse mesmo documento, para a opção que foi a que substituiu ele. Então, você consegue navegar entre os ADRs, você consegue ter essa rastreadibilidade muito bacana para entender o que aconteceu. Meio que esse conjunto de ADRs do próprio Decision Log vai construindo a... vai contando a história das decisões arquiteturais que aconteceram no teu sistema. Por isso que é muito bacana você ter essa rastreadibilidade, uma coisa linkada com a outra. Beleza? E aqui um último ponto, não que não tenha mais, né? Mas, assim, o último ponto que eu elenquei aqui foi a fácil colaboração e adoção, tá? Não é porque tem o nome architecture, né? E muitas vezes a gente sabe que nas empresas não tem o papel do arquiteto, que só o arquiteto tem que fazer isso, né? O próprio time pode adotar isso como uma prática, documentando isso e tornando a vida, tanto da própria pessoa quanto dos membros do time atuais e os novos que virão, muito mais fácil, dando contexto às tomadas de decisão, né? E a facilidade da adoção, tanto por ser um formato leve, fácil de criar ali, não precisa de uma infra, assim, ou algo muito buscado para conseguir aplicar isso na prática, tem a questão de você também poder encaixar isso no ciclo de vida do teu sistema. Então, toda vez que determinada funcionalidade sair, se você tem um planejamento estruturado, ah, vou fazer o discovery, elencar as opções ali, escrever as issues e decidir por determinado caminho que eu vou utilizando determinada ferramenta. Encaixar isso, a produção de ADRs dentro do teu ciclo de vida, vai te ajudar a tornar isso uma prática. E aí, tornando isso, a documentação uma prática, é difícil dela ser abandonada no meio do caminho. Então, você vai conseguir ser consistente ao fazer a tua documentação. Beleza? E para não deixar aqui só falando de vantagens, o que a gente teria de desvantagens ao criar os nossos ADRs, as nossas documentações aí? Eu elenquei duas aqui, que é a primeira resistência à documentação contínua, por isso a importância de tentar envolver esse processo no ciclo de vida das suas análises, do desenvolvimento de software. Então, a resistência para continuar documentando é uma desvantagem ali, porque é uma documentação, a gente sabe como funciona a documentação, não é a coisa mais legal de se fazer. A gente prefere codar muitas vezes. E o esforço adicional. Como qualquer documentação, a gente tem que fazer um passo a mais. Além de fazer, escolher determinada coisa, de ir lá codificar, de entregar as coisas, tem que ir lá e documentar. Só que isso é recompensado depois desse esforço. Quando que é recompensado? Quando você não lembra mais porque algo foi feito assim, ou quais eram as opções que tinham sido pensadas, os motivadores, qual que era o contexto. Enfim, você recupera esse tempo depois. E é a mesma história praticamente que quando a gente fala de manutenção, de fazer gambiarra, alguma coisa assim. Você fazer um pouquinho melhor, com mais qualidade no início, você está poupando o teu próprio serviço lá na frente, de ter que consertar, e muitas vezes com juros. É o esquema da dívida técnica. Se fizer bem feito a primeira vez, muitas vezes você não vai ter dor de cabeça lá no futuro. Então, essas são as vantagens e desvantagens de você ter Architecture Decision Records e, consequentemente, o teu Decision Log disponível para todos os envolvidos, toda a empresa.